I grew up in a place where they told you what to chase Told you how to run the race, every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way 1-0, São Paulo 1-0 pro Tricolor E lá vem São Paulo de novo Guizzo, de perna canhota, bateu na trave Direito com o Thiago, Heitor Foi bem demais o Heitor Akira, Heitor Já tem um 2 contra 1 Achou o Akira Tá na cara do gol Bateu, salvo o goleiro Eduardo Lá vem pequeno mestre Ícaro Achou o bolão, Leonardo Voltou mais atrás Caio tem espaço Vai bater de longe, Pedro Tem um corpo o Ícaro E compete muito Compete muito Defender Ícaro soltou no corredor Caio bateu cruzada Bola desviou E já volta pro jogo o Caio Pacheco Tem aberto aqui na direita o Breno Tenta o passe de longe Bola vai nas mãos Agora Breno Mandou Pacheco pegou Sobrou com o Raí Tentou domina Bola escapuliu Pacheco de perna canhota Matheus Tentou o drible Driblou um, driblou dois Tentou o giro A bola vai sobrando com o Wiesel Corta no meio do caminho Guilherme Oliveira Briga pela bola do Raí Sobrou com o Breno Na cara do gol Bateu pra fora De novo Tem o Guilherme Oliveira no corredor É pra ele De canhota Abriu no meio Pisa na bola ali Guilherme Mendes Tentou bater Joaquim Segura o goleiro do São Paulo Tentou o passe pra frente Pacheco cortou Lá vem Pacheco Tentou o passe A bola desviou no Lucas É contra-ataque do Pequeno Mestre Na cara do gol Bateu Dois Pequeno Mestre E lá vem Pequeno Mestre Vem de novo o Lucas De pé na direita Levou pro meio Guilherme Oliveira Leveu pro Lucas Na cara do gol Bateu Joaquim Tentinha ficar no caminho Do retorno do camisa 5 do São Paulo E aí o menino conseguiu fazer uma ótima finalização Vai lá Vem Pacheco Bateu de longe Bateu Pacheco na bola Vai bater de longe Na trave Corredor Tem aberto pertinho dele Heitor Deveu pro Aquila Pisou na bola A equipe do Pequeno Mestre Marca muito Soltou o Pacheco Bola I don't wanna let myself Guilherme Oliveira Tabelinha com o Lucas No meio pro Caio Abreu Bateu de longe Pra fora A bola foi errada Recupera Thiago 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 arrastou Tentou o drible Pacheco no pé de ferro perdeu Thiago bateu Joaquim É pra ele Guilherme Izzo Pisa na bola Arrastou Pacheco já fugiu Aí achou um bolão Pacheco na cara do gol Vai fazer um golaço Pra fora Atrás do Izzo recuperou Pacheco Já dá um tapa pro Izzo Izzo já disparou Heitor Que bolão na diagonal Heitor pisou na bola De pé da canhota Bateu Izzo saiu da bola Pacheco vem pra ela Soltou pro Izzo Tá sozinho Izzo bateu Pacheco vem pra fora Salve maravilhoso O Messi no corredor Bateu Guilherme Joaquim Tchau 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 Tchau